Suco! Voltamos. Voltamos. Nenhum problema aconteceu. A gente nunca saiu da entrevista com o amendoim. Nunca. Nunca houve treta. Vocês sabem como é que fala suco em inglês? Suco? Juicy. Eu faço piadas engraçadas. Todo mundo gosta das minhas piadas. Inclusive, meus amigos assim, minha família, meu irmão. Eles amam minhas piadas. E como é que foi assim? Você em casa virar e falar, vou fazer piada e quero que se foda. Criança, você fala? Meus pais não ligaram muito, não. Pelo menos vai trabalhar de alguma coisa. Vagabundo. E tá indo? Caralho. Esses dias eu fiz show na Bahia, velho. Caralho. As pessoas ouviram as minhas piadas e o pessoal... Oxi. Oxi. Entendeu? Eu sei. Alguns ficaram puto. Mas... Ah, tá. Quase de imitação! É. Que a gente só teve um uma vez com batata e nunca mais. É, conhece o batata? Sim. Inclusive, você tá comendo ele agora, né? É. Delícia. Todo mundo come batata. Ele acharia muito legal isso. Tem o batatal. O batatal. Ah, verdade. Sim, que é. Ele começou o quê? O programa dele, mano? Foi batatal. O programa dele foi de bola. Com certeza. Boa. Acertei. E como é que foi lá? Grande batatal. Foi bacana. Foi bem legal. É? O batata e o tal. O batata e o tal. O bonital. Ah, por isso que é batatal. Ah, pá. Achei que batatal contra o baixo astral era só porque batatal era o nome dele. E o outro... É uma junção. Igual Benhor. Benhor é o Bento, Ribeiro e Yuri. É. Caramba, eu não tinha percebido isso, cara. Valeu pra me mostrar. O Ionho não é a sua barriga. É o mesmo ator que faz os dois. E ele segura a bochecha assim. Mas é o Kiko, no caso. O Kiko. Mas aí... O Kiko segura a bochecha. Sim. E faz assim, ó. O Kiko faz assim, ó. Babai! Ai, papai! Já chegou o disco voador! Mas... Tem... Você também, tipo, além de ter um personagem, você tem outros personagens, né? Tenho. Por exemplo, não tem o Cláudio, que é... Eu não sei se é você... Se você faz aquela... Cláudio é, na verdade, um grande famel. Ah, tá. Vai começar essa parada. Ele fica indo nos lugares falando, ah, eu sou fã do amendoim e tal. Mas o Cláudio é um cara da hora, assim, que... Cara, eu... E fiz até uma tatuagem minha. O cara é doido, né? Caralho! Uma pessoa que, cara, tem vários personagens e trata como se fosse uma terceira pessoa. Pra mim, é tipo os caras que o Vitor Sarro fala do Hopi Hari, que se levam a sério vestido de monstro do brinquedo. Mas o Cláudio é bacana, ele faz assim... Oi, gente! Ai, eu sou o Cláudio! Eu sou virgem! E nunca transei! Ai! É bacana. Mas aí ele encontrou uma amizade, né? Que foi a Karen Arara. A Karen? A Karen Arara, que ela faz a... Arará? Pode te acanizar? Ela faz o papel de Loli na internet, né? Pô, e que tal a gente tomar um suco com ela? Boa! Nada mal, né? Eu tenho o contato dela. Pô, a gente pode fazer umas pontes aí. Pode fazer o contato direto. Karen, Karen Arara, queremos você aqui! É... É que isso daí é o convite do Danilo, né? Ah, tá. E... Karen Arara, stay here with me, here, here. Não. Karen Arara, come on, here. Não. Karen Arara, vem com nós! Obrigado. Que bonito, que legal. Cara, vocês querem que eu faça a invitação, isso? É, essa é a parte que você faz a invitações. Pô, é legal, mas assim, eu queria que o Guizo, ele começasse fazendo uma imitação. Ah, você tá me tirando, né? Eu queria muito, mano. Porque ele fica prometendo, assim, sabe? Aquela coisa de ficar aquecendo, assim, e nunca acontece. Acaba que nunca, nunca acontece. Que que é isso? É uma imitação do quê? Fernandinho Beach Box. Ah, tá. Quem? Quem que é esse? Ele é o Fernandinho e ele faz beatbox, tá ligado? É meio auto-explicativo. Ahn... Entendido. Bom, eu comecei aí. Igual você é o Trevor da Cavernal do Dragão. E é mesmo. O Niso Neto sabe. O Niso Neto sabe. É. O tal do Niso Neto. Acho que ele tem a... Acho que ele que faz a voz do Trevor. Acho ele super legal, mano. Ele é bacana. Pois é, ele quer tomar um suco com ele. Inclusive, a gente faz shows juntos também. É mesmo? Caralho. Ele faz várias vozes também. Cara, tipo assim, ele é uma inspiração pra mim também, na questão de vozes, né? Porque eu também quero chegar um dia a ser dublador. Mas eu não tenho DRT, né? Porque eu sou ator sem DRT. Ele parece que tá sempre feliz, né? Sim, sim. Ele tá sempre sorrindo, assim. Tipo o Sérgio Sacani? O Sacani tá sempre sorrindo. Caralho, é verdade. Tem umas pessoas que tão sempre sorrindo. Ó, o Sacani não parece aquele gordinho que vende gibi nos Simpsons? Eu não lembro. Eu nunca assisti Simpsons. Caralho? Um gordinho que vende gibi. Tem uma casa de gibis. Acho que eu sei qual que é. Que ele tem um rabo de cavalo. Isso. Eu sei qual que é. Que legal. Rabo de cavalo? Ele é cara cabeludo também? É, ele... Ele é cara cabeludo. Tipo assim, não tem cabelo aqui, mas aqui tem. Bastante. Esse é o seu caso também, porque... Ali! Ali, ó. Ah, tá. Legal. Vamos mostrar? Aí, o Sacani. Só que esse aqui é a versão antiga, né? Que agora ele é... Aí, o Sacani aí, ó. Agora ele é maromba, né? Aí, Sacani, tá de sacanagem? Traindo o movimento dos gordos, porra. Caralho. Você acha que ele é um traidor? Caralho, mano. Essa câmera fez um efeito, tipo assim, eu sem óculos. É? É o famoso desfoque. É que eu tenho miopia, tá ligado? Mas você acha realmente que ele é um traidor? É, do movimento gordo sim, cara. Você quer mandar uma mensagem pra ele? Aí! Seu ex-gordão. Te desejo lasanha na sua vida, otário. Quinze McDonald's. Sete Burger King. Com refrigerante free. À vontade. Sete milkshake. Isso aqui tá parecendo aquele momento da rádio lá, né? Que... Isso aqui é esse programa inteiro. Tá sendo aquele momento da rádio que você manda um salve. Mas eu acho meio perigoso você falar isso porque ele é amigo do Renato Cariani. Isso é... Não tem medo de apanhar, assim. Não. Eu pego os dois na porrada, filho. Pode encostar aqui, ó. Ih, Cariani. Cariani. Pode vir toda a sua turma aí, ô Cariani. Pode vir de Cariani a pé. O que quiser, filho. Vem que nós... Tá ligado. Nós desenrola. Caralho. É. A gente não tem nada a ver com isso. Tem, sim. Vocês me mandaram falar isso aqui. A gente tá no suco, né? Então, a gente tá tudo ligado aqui. Vocês estão no suco que tá com medo do soco, né? É. Inclusive, você viu que no The Noite lá eles levaram o Rodrigo Góes e fizeram o Paulo Muzum entrar. Não vi, mano. Cara, foi maravilhoso. E aí? O que aconteceu? Grande ideia. Não sei quem teve essa ideia lá. O João, né? O João. O grande João Mesquita. Ele cuida também um pouco de contatos? Claro, pô. O João é diretor geral, hein? O João é o cara. Cara. É, meu brother. Com toda a produção, né? Um abraço, João Mesquita. Olha lá. Vamos lá, vamos lá. Pra quem mais? Quem mais queremos o salve? Não. É que tipo, eu já contei isso aqui, mas... Eu quando fui lá visitar, eu fiquei meio que com a caravana, né? Uhum. Galera. E... Eu usei o banheiro do SBT. Não é da hora cagar no SBT, velho? Ah, moleque, você me entende. Mano. Vem comigo. Cagar no SBT é a melhor sensação que tem, velho. Só caguei na Globo, mano. Não, é igual ir na casa dos outros cagar também, sabe? Você deixar um pouco de você lá. Cara, eu nunca tinha pensado nessa filosofia. É, mano. Imagina que vai ficar no esgoto por um bom tempo e fora o rastro que a gente deixa, né? Pra outra pessoa que vim saber que você passou ali. E vai tirar o rastro que você deixou com... Então, tipo assim... Cachorro pensa muito nisso, né? A gente que é meio lerdo. Não, a gente pensa. É. É consciente, porque... Sei lá, pensa que o Silvio Santos um dia pode sentir a sua presença lá, né? Pô, imagina você mijar no Mictório e do seu lado o Silvio Santos, velho. Aí você vai querer manjar a rola do Silvio, velho. Lógico. Você não vai? Eu vou, claro. Eu não sei se o Mictório... Eu não só manjaria a rola do Silvio Santos, como chuparia. Você não? Cara, eu não sei se o Silvio é o tipo do cara que respeita a regra do Mictório masculino. O quê? De pular um? De ter um... É. É. Mas se ele respeitar essa regra, eu pulo pro próximo. Só vou poder ver a rola do véio. Quando ele começar, ele não vai conseguir trocar de Mictório? É, não vai. Cara... E os véio normalmente mijam assim, né? Eu ia chegar nesse ponto. Eu ia chegar nesse ponto. É parcelado. É parcelado. Você conseguiria fazer... Porque é um quadro de imitações e a gente tá fugindo do tema. Mas você conseguiria, de repente, fazer uma imitação do Silvio mijando parcelado? Claro. É. É. Deixa eu tirar pra fora. Aí... Tá mole, mas vale mais do que dinheiro. Aí, agora. Vai, saindo. Vai, sai. Ai, que gostoso. Ai, que delícia. Oi. Ai. Ai. Quem tá dando cosquinha? Ai. Ai. É lei. Teve lei. Vem pra cá. Ele em Casaroli. Balançando e rodando. Roda a roda. Grande Silvio César. Então, quer dizer que quando ele vai mijar, todo mundo fica sabendo. Porque ele fica falando... Mas eu acho que ele tem um banheiro dentro do próprio camarim. De ouro. É. Coisa que não aconteceu no camarim do Dudu Camargo, né? É. O Dudu Camargo também tinha um banheiro, mas ele não soube usar. Mas ele fez o que você falou, que era a nossa teoria inicial, né? Ele deixou a marca dele. É. Mas nós deixamos a nossa marca no vaso, que é o lugar certo de se deixar marcas. Então, você já tem que... Já tá dando um anúncio consciente pras pessoas. Isso. Quando vocês forem no SBT visitar a plateia, o convidado, pessoal, caguem dentro do vaso. Porra, puta sacanagem do caralho deixar pra alguém limpar ali, porra, a chia da limpeza lá, porra, do SBT. Chega lá, tá o torosso grosso lá, porra. Pô, mano. Na moral, véi. Né? Pô. Caga dentro do vaso, dá descarga e tal, beleza e tal, pá. Tá ligado? É isso, mano. É o mínimo, né? É o mínimo. Respeita o caralho pra quem vai tá lá. Deu descarga, beleza. Ficou o raço? Ficou. A próxima pessoa que vai vir com mijo, vai limpar. Uhum. E eu quase perdi, inclusive, que lá no SBT é muito longe, se vocês não sabem. Eu achei longe. Eu tive que ir no Fretado do SBT. Pra mim é perto, eu moro em Carapicuíba e o SBT em Osasco. Ah, então, beleza. Mas pra mim foi longe. E aí, tipo, é... Cara, eu peguei o Fretado pra ir. Lá na Barra Funda. É, lá na Barra Funda. Inclusive, não é muito seguro ficar ali esperando o ônibus do SBT chegar, porque vi gente tendo assaltado. Não, pra mim é seguro, porque eu assalto lá. Ixi. Então, pra mim, eu faço dois trabalhos. Um de ir trabalhar no SBT e o outro de fazer o assalto. Ixi. Equilíbrio. Tudo na vida é pessoa de equilíbrio. É. É. E você também é meio burro, né? Porque tem um horário certo pra sair, né? Tem. Tá ligado, né? Mas é, mas é que eu fui uma vez. E uma vez eu... Com certeza a produção te passou o horário. Olha, tá o horário e o ônibus sai de lá. Sim, mas... Aí o que você faz? Você fica lá em cima na plataforma da porra do trem, certo? Quando deu o horário, mano, dez minutos da horário, você desce na escada rolando e já tá diferente do bagulho. É, é que assim, eu fui uma vez e eu não tinha a mínima noção de como as coisas funcionam, né? Então, fiquei com medo de perder. Coisa de horário, assim, pra mim. É. Não, eu sou bom com isso. Você que não é bom com isso, né? Você esqueceu, né? Mas... O BR, no caso? A gente não vai falar sobre isso. Tá bom. Nossos encontros e desencontros, no caso. Eu chamo ele pro date, ele sempre se atrasa. Sacanagem isso aí também. Mesmo a sacanagem de cagar no SBT, no chão. Ele acha bonito. Pra ele... Então você é o Dudu Camargo da... Do date, é. Dudu Tempo. O Dudu Camargo do Tempo. É. Caraca, isso é... Se ele tivesse tempo pra reconhecer, não teria feito aquilo, né? É. E eu tenho tempo até demais, e aí eu aproveito. Mas agora o Dudu Camargo tem bastante tempo, porque ele não tá trabalhando. Mas eu acho que ele vai pra Fazenda, hein, mano? É mesmo? Ali. Tô sabendo umas histórias aí que ele vai pra Fazenda, não sei se... Tô sabendo aí. Por que você não vai, mano? Porque não me chamaram, né? Se chamar sem ser... Opa, eu vou com certeza. Opa, aí sim. É Fazenda. É o galo da Fazenda. Eu não gostaria de ir pra Fazenda. Eu gostaria de ir pro Big Brother, porque no Big Brother não precisa trabalhar, né? Na Fazenda tem que eu nunca assisti. Tem que trabalhar, tem que cuidar dos animais, tem que tirar a bosta do... 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 Do Camargo. Agora tem dois trabalhos, né? Bem lembrado. Mas é... Quando eu fui lá no SBT, a parte de ir foi até que tranquilo. Fiquei lá, assisti o Desimpedidos. E depois eu fiquei no Switcher lá com o João. É... Assistindo a... O João é um excelente profissional. Ele tava trabalhando, dirigindo o programa. No Switcher é bem escurinho lá, né? É bem escurinho. Bastante. Você já foi no Switcher? É... Eu tenho... Sempre quando eu vou no Switcher eu canto uma música. Qual que é? Switcher dreams are made of... Não. Switcher child of mine. Boa. Você é bom, cara. Você pode dar pra um bom palhaço. Claro que eu sou bom, mano. Eu não vou dar pra um bom palhaço. Isso não vai acontecer, tá? Como assim? Vai dar pra... Vai dar pra quem, então? Isso não vai acontecer. Mas o ponto chave que eu queria chegar é... Um ponto chave, porque nós estamos falando de SBT. Ah, tá. Perdão. Chaves... Kiko, que limitou... Eu vi. É... No final, eu fui embora. Eu tava saindo lá do Switcher e bateu aquela vontade. E foi nesse momento em que eu deixei o meu rastro no SBT. Uhum. E aí... O João ficou meio preocupado, porque eu quase perdi o fretado de volta. E era tipo... O quê? Nove, dez horas da noite? Sim. Se eu perdesse, eu não sei como eu voltaria, sei lá, a pé do SBT na estrada. Inimaginável, né? Mas existe hoje aplicativo, né? De... Uber? É. De carro. Mas você sabe como é ainda não ter dinheiro suficiente, né? Mas no aplicativo, você pode fazer o seguinte, cara. Você põe no cartão, que você paga no mês seguinte. Você se diverte agora, no mês seguinte você paga. Ou deixa de pagar. Mas será que não é mais prático? Como é que é o nome disso? É... Cartão de crédito. Postergar. A vida. Ou postergarsters. Postergeister. Real. Real. Postergeisters. Postergeisters. É... Mas é isso. Talvez seja melhor dar uma cagada relâmpago e pegar o fretado. O João ficou mais preocupado. Ele falou, mano, corre! Aquele ali é o seu. Uhum. Você quase perdeu. E eu não disse que eu tava cagando nele. Ele não sabe disso. Agora talvez saiba. Hum. Aí, João. Você levou um cagão pro SBT. Deixou o rácio dele lá. E quase perdeu o ônibus. Que bosta, hein? Que zoado. Que zoado. Acho que a gente devia ir lá. O dia que você for estar lá... Vamos marcar da gente se trambar lá. Não, não quero um cagão comigo lá. Por que você não caga? Eu cago, mas... Seriamente. Nas minhas piadas. No caso. É, não pode uma dupla. Não pode uma dupla. Um ofusca o outro. Isso. Ele tá cagando. Você não fala isso quando a gente tá de mão dada. No assento do vaso. Hum. Mas aí... Não, aí é outra história. Isso é uma dupla. É, mas... Vocês são uma dupla de palhaços. É. Tipo... Bota em ti pra lascar. O quê? Bota em ti pra lascar. E o inhonho, né? Cagando. Tem isso? Tem o inhonho cagando no episódio perdido. Olha ele! Olha ele! Ai! Chaves! Minha barriguinha. Minha mãe falou pra mim, Chaves. Vai pegar um papel higiênico. É uma loucura. Os episódios perdidos do Chaves são uma loucura. O Chaves. O... O seu barri... O seu Madruga casou com a... Com a Dona Florina? Não, com a... Bruxa de 71. É mesmo? Caralho. Isso aconteceu? Tem na internet aí esse episódio. Que legal. Começou a aparecer umas montagens, né? Eu não sei muito bem. Eu não tô conseguindo ver o que que é a realidade, o que que é o... AI? IA? IA, AI. Não, mas o... Esse aí da Dona Clotilde lá... Já é bem antigo já. É? E não é 3D. É real. O que eles tão segurando arma... É... Não tem nada a ver, né? É, dá pra ver, né, mano? Que... Chaves armado? É. Chaves armado... Ó, nos anos 2000 lançou. Os funk do Chaves. Funk do Chaves? Real. Aí tinha o Chaves maloqueiro. Que pegava os próprios episódios e dublava, redublava. Mano, acho que eu cheguei a ver isso daí, velho. É. Só nem lembro como que era esse som. É, eram umas coisas assim, eles... Meio que traziam o que o público queria pra realidade. E eram os DVDs que vendiam na 25 de Março. Eu fiz os DVDs. É, o CD, mano. Na feira tinha muito dessas coisas também. Você comprava no mercado da feira? Aí você comprava um DVD que tinha várias músicas e clipes. E nesses clipes tinha umas paradas diferentes e tal. Aí num desses aí tinha o Chaves... É... Os tal dos extras ali do CD. É... Vocês tão vivendo numa realidade diferente. Não, mano. Não. Não? Não. Pica-pau. Pica-pau. Tinha um monte de coisa estranha. Tem até o funk do pica-pau também. Tinha o funk do pica-pau. Falar em pica-pau, qual a mistura que se dá entre um pica-pau e um quero-quero? Pica-quero-pau. Vagabunda. Ei, cara! A gente já fez a rodada aqui. Qual que é a sua imitação de agora? Você disse pipoca? Você... É... Você quer uma poca? Não sei o quê. Você disse pipoca? É o clássico esse mesmo. O que foi meu chapa? Qual que é esse? Não tem o meu chapa. Meu chapa? Do pica-pau é. Desculpe. Imitei o Guiz, ok? Gostou da imitação? Não. É... Falando em entretenimento, tem o quadro 2, né? Quem que fala em entretenimento? A gente tá falando. Isso aqui é só... Entretenimento é tudo que a gente faz aqui nesse programa. Então vamos pro quadro 2? Tomando suco, que inclusive você confiscou o meu e não me devolveu mais, né? É que eu tomei o seu. Mas tudo bem. O que não falta aqui nesse programa é suco. Olha lá. Ih, merda. Acabou o suco. Agora... Agora já era. É... Agora nenhum... Peraí, pera um pouco. Cara, essa já era da minha avó. Desculpa, vovó. Ela tá viva? Graças a Deus. Eu sou... Eu sou miúfio, viu? Eu gosto. Você é uma miúfio? Eu gosto das véias. Eu gosto de comer véias. Dois, 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 dois... Vocês conhecem o quadro... Odureza? O quadro que a gente fala de coisas duras? Na minha rola. Temos aqui um garoto espertinho. Temos aqui um garoto espertinho. Um tal de Shetlock Holmes. É porque ele tem casa, né? Hum? Ele tem Holmes. Holmes. Se ele fosse menino, ele ia ser Shetlock Street. Shetlock Holmes. A Rua dos Pães, né? A Rua dos Pães, né? Baker Street. Rua dos Pães. Rua dos Pães. E aqui, nesse quadro, a gente fala de coisas duras mesmo. É... A vida de um palhaço é uma coisa dura. É... Uma coisa dura. Não é? Não sei. Depende, né? Quando não tem show e não tem festa de aniversário, não tem evento em loja pra fazer. Cara, quais foram as coisas mais malucas que já aconteceram assim? Tipo... Sei lá. Imagino que festa de criança é uma coisa maluca. Tipo, alguma situação constrangedora que você teve que se virar. Mas as crianças pra mim é uma coisa bem legal, cara. As crianças são daora. Quem é chato são os adultos, tá ligado, mano? Tem uma vez um cara fez uma festa de aniversário e a filha dele tava com medo do palhaço, tá ligado? Ih, padrão. Foi o que você falou que quer que todo mundo se foda, quem não tem medo. É... Mas vai vendo. Nessa história deu um plot twist do caralho. Ih, vamos lá. A criança tava com medo e eu falei pro pai dela assim, olha, não insiste pra ela ficar perto de mim. Se ela quiser chegar, ela chega. Se ela não quiser chegar, ela não chega. Respeita a vontade da criança. Uhum. E o cara era o contratante. E eu falava pra ele isso. Aí, eu fazendo a festa, escultura de balão, maquiagem nas crianças. A filhinha dele começou a chegar, porque viu que eu não fazia mal algum, né? Aí, chegou perto e falou assim, ah, tio, me dá um balão. Eu dei um balão pra ela. Ah, tio, faz um desenho que eu faça escultura de balão, maquiagem infantil. Aí, fiz a criança. A criança gostou tanto que ficou o dia inteiro, a festa inteira, na próxima de mim. Vem cá, recebe a sua tia que trouxe o presente. Ela, não, quero ficar aqui. O tempo que tiravam ela de perto de mim, ela reclamava. O cara que queria insistir pra filha dele ir lá, ela tava chorando, ela se sentiu desconfortável. Aí, no final, parabéns pra você. Aí, pra quê que é o primeiro pedaço de bolo, o pai todo orgulhoso, né? Pensou que era pra ele. Aí, a criança, ah, é pro palhaço. E eu, por dentro, se fudeu, otário. Yes. Caralho! Eu fiquei feliz pra caralho, porque a criança ofereceu pra mim. E ele se fudeu. Pagou a festa toda, me pagou meu cachê. E eu ainda ganhei o primeiro pedaço de bolo. Porque eu respeitei a vontade de uma criança. Então, é só você respeitar e... Isso não foi muito maluco, né? Isso foi foda. Não, é uma história de superação. Foi foda, mano. E, cara, quando eu trabalho com criança totalmente diferente do que eu faço na internet, do que eu faço na televisão. Então, cada coisa é uma coisa. Quando eu faço de noite, é uma coisa. Quando eu faço o programa do Ratinho, é uma coisa. Quando eu faço o programa do Eliana, é uma coisa. Eu sou o ator. Então, o ator se molda naquilo que o podcast precisa, que o programa precisa, que a festa precisa, que o contratante precisa. Eu não faço tudo o que eles querem. Eu faço o que eu, no meu personagem, aquilo que eles precisam. Inclusive, dentro disso, de dureza, tem uma coisa que eu não posso deixar de comentar. É o episódio do Bora Builder. Ah, foi bem bacana, cara. Não foi duro, não. Não foi duro? Foi mole? Pra mim, foi tranquilo. Porque, tipo assim, o cara fez a piada, certo? Aí, o pessoal falou assim, saiu nas mídias, nossa, constrangeu. Não constrangeu. Na minha opinião, não constrangeu ninguém. Porque as pessoas falaram... Nem o Vilela? Ó, vai vendo. As pessoas falaram aquilo que elas pensaram que era. Por que não perguntam direto pra mim? Tipo assim, o que você sentiu? É verdade. Não, já taxaram. É isso, isso, isso. Eu pensei assim, na hora, tipo assim. Eu fiz assim, tipo, caralho, mano, você é meio burro, né, mano? Eu fiquei num pensamento assim, ó. Revejo uma cena. Você vem do ele. Revejo uma cena. Revejo uma cena. Eu fiz assim, ó, e eu... Não tem como rever, porque o Vilela tirou do ar essa parte. Não, tem, tem, tem. Tem outros lugares aí. Tem, é. Tem. Eu assisti inteiro esse podcast. Inteiro, esperando pra ver esse momento e o contexto dele. Quando eu cheguei pra finalmente ver... Não, mas já tenho os cortes. Tiraram os cortes. Alguns cortes. O Vilela derrubou do ar, velho. Aí, o que acontece? Eu fiz assim, ó. Tipo... Sabe aquele meme? Damn! Você é burro, cara. Você tá falando de você mesmo. Você tá se queimando aqui agora? Você acabou de crescer. Nem pensei no contexto de se queimar, de ser cancelado, certo? Aham. Eu falei assim, mano, você não é um humorista que tá falando de você mesmo, porque ele é preto. Aham. Eu falei assim, mano, você é burro, cara. Você tá falando de você mesmo. Tá se auto-depreciando coisas que humoristas fazem muito em palco e tudo mais. Aham. Não existe um limite do humor, certo? Existe um limite do... Espaço. Do local. Do local. E o que acontece? Que o Vila também não ficou constrangido, na minha opinião, certo? Aham. O que acontece? Minutos antes, o Vila falou assim, amendoim não faça piadas pesadas. Porque uma pessoa mandou lá, faz uma piada de humor negro, amendoim. Eu vi, eu vi. Aí eu fiz a piada. Uma piada simples. Eu falei assim, tá vendo? Isso é uma piada de humor e eu sou negro. Aí o Bill falou assim, ah, também tem uma piada. Aí fez a piada da flor preta. Aí pensaram que eu ia fazer e quem fez foi o Bill, que nem queria fazer piada durante o programa todo. Mas eu acho que foi bom. Ele foi inocente, você não acha? Mas eu acho que foi bom pra ele. Você acha que foi bom? Ninguém mais lembra. Porque ele ganhou 200 mil seguidores na mesma hora. É? Mas e hoje? Ele continua como influencer? Mano, eu não conheci ele. Só conheci ele lá. Porque as vezes as pessoas pensam que eu conheço. Não, as pessoas pensam que eu conheço. Eu só tenho o seu contato, certo? Eu não tenho o contato dele. Eu te passo. E assim, as pessoas pensam que eu sou só porque tá lá no mesmo momento. Tem pessoas que tá do lado de vários artistas e depois saiu fora e você não tem contato com as pessoas. Eu não tenho contato com o cara. Ele era mais um dos convidados, entende? Aham. Mas a Karen Arara, se você falou que você tem... A Karen Arara, no caso, já é outra coisa. Porque eu convidei. Você é seu brother. Ah, entendi. Eu convidei. Aí, no caso ali, o programa é do Vilela. É uma inteligência limitada. Então, assim, você e mais uma. O El Borabio e você. Então, foi eu que convidei. Mas aí chegou mais uma pessoa ali também, né? Ah, então entrou uma mina lá que ela era empresária dele, tá ligado? Aham. E também não era comigo também, entendeu? Eu só... Era só eu ali no dia. Então, a sua perspectiva ali é que ele se deu bem no final? Eu acho que ele se deu bem porque ele ganhou mais de 200 mil seguidores. E eu nem... Nem 200 mil seguidores eu tenho. Ele ganhou mais de 200 mil seguidores. Então, não foi ruim pra ele. Mas, nossa... Como será de público, né? E assim, eu posso falar uma coisa de verdade? E assim, as pessoas falam assim... Ai, eu tô com dó. Ai, aquilo, aquilo, aquele. Pô, o cara é um adulto, mano. Ele sabe o que faz, velho. Cada um sabe o que faz. Cada um sabe das suas consequências. Tudo que eu falo, eu sei o que eu tô falando. E vou assumir e já era, tá ligado? Então, eu também... Eu não vou ficar assumindo pelos outros as coisas que os outros falam. Tá ligado? Só porque eu tô num momento... Tipo assim, se você tá com 15 kg de cocaína e eu não tô com nada, eu vou ser preso junto com você, nada a ver, mano. Eu assumo seus B.O. Tá ligado? Então, eu não vou ficar... Ai, o Bill, que bonitinho. Dá um abraço aqui. Não, mano. Ele assumiu o papo dele. Ele não é adulto, caralho. Ele não tem filho? Ele não tem a mulher dele? Então, cada um assume seus B.O. Eu que assumo meus B.O. Eu já tenho B.O. demais pra poder assumir. Imagina assumir o B.O. dos outros. Isso se for um B.O., porque pra mim não foi B.O. nenhum. Porque pra... Como eu disse, né? É uma piada já antiga, né? É uma coisa bem antiga que... Você já tinha ouvido? Na roda de bar? Não, porra. Na roda de bar todo mundo fala isso aí. Na roda de amigos. Isso aí, pô. Essa piada tem mais de... Pô. Você ouviu desde criança? Muito antiga. Muito antiga. Isso aí que você falou é interessante, né? Esse negócio do pessoal... Você tá ali do lado de um monte de gente... E quando sai da porta pra fora, você... Nem sabe quem é. Né? Às vezes você come a pessoa, transa com a pessoa... No dia seguinte você nem tem mais... E nem olhar na cara. Ó, eu me fudei. Eu comei o meu cu. Aí fala assim, cadê, mano? Não tem mais contato. Não mandou nenhuma rosa, nenhuma flor. Deu o botão e não deu a flor. Entendeu? Errado. Não, é o certo às vezes. Porque às vezes a pessoa só quer transar. Às vezes a pessoa só quer contar a piada. Então é isso, cara. Entra em transar e contar a piada, todo mundo sai gozadinho. É... Qual que era o terceiro, o quadro? O... É... A gente não vai conseguir fazer. Não vai? Quem disse? Não vai. Não vai o quê, cara? Não vai dar. O que é? Só fala. Era a Monalisa? Não, era um lá de... Vender o boneco. Ah... Vender o boneco. É. Vender o boneco. Acontece que não vai dar pra vender o boneco. Ah, entendi. Não vai tá dando pra anunciar o boneco. A gente podia fazer alguma coisa pra viralizar. Vamos pensar num brainstorming aí. Mais uma das coisas. Tem. Com outra piada da Fur Preta, vai. Tá, vai. Posso fazer isso pelo suco. Tudo pelo engajamento. Vai. Que merda. Você ouviu Lela. Eu poderia dar um fim novo. Vamos pensar num fim novo pra essa piada? Vamos. Só pra dar uma... Chocar? Choquei. Vamos lá. É, eu saí na Choquei. Foi ali que eu saí na Choquei. É mesmo, cara. Caramba. Viu, ó. E você pode ver que a minha cena... A minha cena foi assim. Essa foi a minha cara. Eu... Porra, mano. Tu é burro. Onde que a gente... Como que... E quando... E por que que o... Jaquino... Aqui... Isás e... Isás. 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 E o personagem bíblico também, né? E a Bíblia. Também não existe. Tem essa teoria de que tudo começa a acontecer agora. Tudo começou agora. Tudo. O agora não existe. Não. Nem o... Porque o agora já foi. Segundo o sacane, nem o agora existe. O que nós... Prospectando aqui na nossa visão, é algo que já aconteceu. Porque a luz entra na nossa retina e reflete aquilo que já aconteceu. É. Nós já estamos vivendo um passado, na verdade. Quando eu olho pra você, eu olho pro passado. É isso. Nós estamos vivendo no passado. E quando a gente vê as... No universo, as estrelas, não tão mais lá. Mas assim, mesmo olhando... Já aconteceu. Mas espera um pouquinho. A velocidade da luz. Se eu tô olhando pra você, e isso é o passado, porque a luz demora pra chegar até os meus olhos e o meu cérebro processar, mas a partir do momento em que eu interpreto isso na minha cabeça, isso é presente na minha cabeça. Então, é o presente. Esse é o agora. Você tá... É quando chega em mim. Vivendo presente e passado. Exato. Mas então existe. Você tá alegando que não existe. Não existe porque já passou. Sim, mas... Se tá chegando na minha cabeça, então existe. Existiu. 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 Existiu e existe. Então existe passado e presente. O segundo que passou já não volta mais. Então como ele não volta mais, ele já foi. Mas é muito mais fácil provar que existe o presente e o passado do que provar que existe o futuro. O presente? É. Depende. Se for um Playstation 5, vale a pena ter esse presente. É. Falando em presente, você não deu a camisa aqui pra gente, mas a gente não vai falar sobre isso. Que camiseta? Posso dar uma camisinha. Toxada no seu... E o que que o futuro tem a ver com isso então? Você quer provar o futuro? Não, eu quero provar que é muito mais fácil... O futuro também não existe. É por isso que não existe nada. Isso, isso. Mas o futuro não existe porque, que eu digo assim, pra gente, do nosso ponto de vista, o futuro a gente não sabe como é. Então toda a noção... É por isso que é tua ilusão. Então, exato. Mas aí é mais fácil quando você fala de futuro. Porque você não sabe tudo o que você pode fazer e imaginar. E... Mas o presente você já recebeu ele na cabeça como é. E o passado também. Só que você tá separando o presente de passado. Sim. Ó, o passado já passou. E ele não pode voltar pro presente. E o presente agora que é o passado, que já não existe mais. E o futuro não tem ainda. Então. Porque ele não chegou. Exatamente. Reflexão. É por isso que é tudo ilusão. Vocês querem realmente... Isso daqui tem um nome, né? Porque... Maconha. Não. É... A gente tem um quadro chamado... O que você colocou no meu suquinho. Que pode vir no lugar daquele do boneco. E ele pode começar agora. Você não acha? Que... Por que você tá olhando sua mão? Aqui tá amarelo. O que você colocou? A vaca, né? Foi a vaca amarela. Foi. Cagou na panela. Como é que era o resto disso? Faca amarela. Cagou na panela. Quem fala primeiro comi toda a merda dela. Um, dois, três. Cala a boca. Vocês três. Não era japonês. Ah! Comeu a poça da vaca! Você tá rindo? Eu tava gostando das reflexões, cara. A gente tava indo longe. Eu acho que... Aquilo que a gente tava falando tem potencial de chegar muito mais. Porque ninguém nunca... Provavelmente... As pessoas não te chamam pros programas pra te ouvir o que você pensa da vida e... Normalmente é mais... É porque eu nunca fui na cultura, né? Senão... O apresentador ia olhar pra mim e falar... O que é a vida? Palhaço amendoim. O que é a vida? Bom, a vida... A vida é bela. A vida é bela. Não. Mas isso é um aditivo pra vida. A gente quer saber o que ela é. Pô, a vida é minha. Você quer tomar conta da minha vida, porra? A vida é bela. Errado não tá. Não. Ele tá descrevendo como ela é, mas não o que é. Eu tô falando da minha vida, eu tô falando da sua? Não tá. Então a vida é bela. Pra você é outra coisa? A vida é sua. Mas essa não foi a pergunta. Então toma conta da sua vida, meu parceiro. Não, mas essa não foi a pergunta. Toma conta da sua vida. Essa não foi a pergunta se você tem alguma noção de interpretação de texto, assim? Ah, então quer dizer que você é o dicionário Aurelio? É, ele é o Aurelio. Eu sou o Aurelio. A vida é bela, irmão. Essa é a minha vida. Cada um... Então vai, disserta. Eu quero ouvir o que você tem a dizer. Eu não quero uma coisa sintética. Eu quero o que você disserte. Eu quero ouvir o que se passa na sua cabeça. O que você enxerga. Como você descreve essa experiência incrível. A vida é bela. E se você tá dando uma resposta, seu tiktoker, cara? Ih, aí... Aí você... Aí você pegou num... A vida... É bela. Isso não tem a ver com a esquadra. O quê? Isso aí que você tá fazendo. O quê? Tem nada a ver com a esquadra. Ashley! Look at me! Vai na tomatoma. Vai na tomatoma. Vai tomatoma. Tomatoma. Todo mundo adora isso aí. Você também? Eu gosto de consumir. Por isso que a vida é bela. Que tipo de conteúdo? A vida é bela mesmo, sim. Não, não, não. Calma aí, calma aí. Tô calmo. Bem calmo. O que é a vida? A vida é uma oportunidade. Ou várias. Mas uma grande oportunidade, a princípio. Isso pra você, porque é a sua vida. É, mas ele perguntou pra mim e não perguntou pra você dessa vez. Sim. É, então eu tô respondendo. E eu tô imitando você, me interrompendo. E você não acha que o que eu fiz foi burro? Porque você tá se baseando num exemplo ruim. Isso é uma escolha. Eu tô dando pra você uma lição de que não se deve interromper as pessoas falando que não é aquilo que a pessoa falou. E eu tô te dando uma oportunidade de ser você e ficar no seu lugar. A vida é bela. Assim como a vida te dá uma oportunidade. E você pode ficar em silêncio ou escolher falar. A vida é bela. Vamos conversar, gente. Pra caralho. Pra caralho. Pra caralho. O cara fica aí nesse loop infinito. Aí depende, né? Porque... Pra caralho pode ser bom... Outras coisas, né? A gente já falou muito dessa parte, né? Nesse programa. Dessa parte? Do... Ele tá falando de pênis. E você pode ver que realmente... Isso aqui é um pênis Michael Jackson, ó. Porque ele é branco e preto. Ele tem... Não, mas... Cara, isso é uma parada que me pega às vezes. Será que ele tinha vitiligo realmente no corpo inteiro? Tinha. Tipo... Uma bunda de dálmata. Porque na verdade... O vitiligo ele se espalha, né? Foi? O vitiligo ele se espalha no corpo, né? Então tem algumas partes, assim. Então ele podia ter uma pica malhada. Cara, isso é tipo uma skin, né? É. Porque a pica malhada, na verdade, ele poderia fazer exercício com a pica. Tá ligado? Malhada, eu falei. É mesmo? Tipo levantar o tear. É. Põe a toalha molhada na... Ah! Nenzo. Ele falou da pica. É... É. É. Foda. Que isso, mano. Tô me ligando. São os conhecedores de pica. É mesmo? Você gosta da rola mais veiuda ou da rola menos veiuda? Mais. Mais veiuda. É. Aquelas veias verdes, assim, aceituadas. É. E você? Eu não sei opinar, na verdade. É que tem vários tipos, assim. Tem o balão. O balãozinho. Tem... A pica inchada, né? No caso. A pica inchada. Que parece um nabo. Isso. A pica com veias, normalmente, ela é um mastro. Um cogumelo do Mário, assim. Rígido. Rígido. Cabeçudo. Pra cabeça bem veio. É que o cogumelo do Mário, ele é bem pequenininho, né? É o Toad, né? Pra poder falar da cabeça, no caso, né? É. A cabeça, sim. Aqui é o corpo, né? Cabeça grande, corpo pequeno. Não. Aí, no caso da pica veiuda, ela acompanha o corpo. Só que ela dá uma... A base, né? Da rola. Ela dá aquela... Aqui, assim. Cabeção. Mas... Todo mundo sabe que o melhor estilo é o bico de chaleira. Não. Bico de chaleira? Não tirou a fimose, né? Não tirou a pelinha. Aí, você percebe-se que o cara não é judeu, né? Porque ele não fez a sepsia da... De fazer a... É o que isso aí? É tipo um tamanduá? É que você tira o prepúcio, né? Ah. Que é aquela pelinha, né? Entendi. E... É até mais higiênico. Porque se você tem aquela pelinha, dá um... Um cheirinho... Um cheirinho... Aquele cheirinho de... Viscoso de... É... De polenguinho. Gorgonzola. De polenguinho. Já experimentou? Você tem ainda? Gorgonzola? Então... Agora que eu aprendi... Aham. Né? Eu até deixo fermentar... E depois que eu tiro e aí já implementa ali no tal do pesto com burrata. Porra. Que fica do caralho. Mano, se você tirar... Se você tirar um pouquinho do... Aquele cheirinho assim... Às vezes fica na mão, mano. Você tá mijando assim, tá ligado? Você não lava a pica. Aquele cheirinho que você faz assim, ó. Esse cara... Cheiro de pica do caralho, velho. Você vai lavar a mão, não sai aquela porra. Mano, tenta fazer assim, ó. Pegou o cheiro de pica... Foda-se. Mas... Foda-se. Dá aquela provadinha pra você saber... Que é seu, cara. Você pode até pôr na pizza quatro queijos, né? Tem... Aí fica cinco queijos, porque os quatro queijos já existiam. E o quinto elemento... É apenas seu. É o quinto elemento. Quinto elemento. Cara, a vantagem também é que no inverno dá pra usar de cachecol, né? Não, no inverno diminui a pica, né? Mas... A fimose não. Só a pica. A fimose fica pendurada. Só fica o ovo. Só fica o ovo e a pele. Né? Não. Você pode até, tipo, fazer uma certa dobradura, assim. Dar um nó e... Sei lá. Fazer uma fralda, uma cueca natural. Se você pegar... Se você tem ainda a fimose, se você tem ainda o propúcio... Você pega... Pega aqui e aperta, certo? Aí você mija. Dá uma inchada assim... Vai a cu, vai a cu. Obrigado. Aí quando você solta vai assim, ó. Mas você sabe que não dá pra pausar, né? É, não dá, não dá. Você também é desse time que concorda que é impossível dar pausa quando você... Assim, você começou a fazer xixi? É impossível pausar. Mano, e sabe o que é da hora? Que a... A pica é interligada no cu. É uma coisa ligada a outra, hein? Que coisa sensação gostosa, você tá naquele mijão lá... Shhh... Aí você... Mija e peida, cara. A maior sensação que tem no mundo, cara. Mija e peida ao mesmo tempo. Isso, me lembra o filme do Adam Sandler que... Acho que é no Gente Grande, né? Que ele espirra... O espipeidoto, mano. Isso! Isso aí é do caralho. Que bom o nome. Espipeidoto, mano. Muito foda. Já aconteceu. Como é que é mesmo que faz? Mano, você tem que espirrar, tipo... Arrotar e depois peidar, né? É, mano. É uma ordem assim. Uma ordem assim. Se alguém já conseguiu, manda nos comentários aí. O espipeidoto. É uma... Mas é gostoso. É gostoso. É uma sensação gostosa. Cara, isso é o tipo de coisa que ninguém comenta. Isso é o tipo de coisa que ninguém comenta, sabe? Eu sei que a gente já falou muito de... De merda aqui nesse programa. A gente faz isso com constância... Emoção. Mas... Constante emoção. Constância. Todo mundo faz, cara. É. Todo mundo faz, mas... Até as minas, mano. As minas quando tá mijando no vaso, elas sentam, né? Não, caga, você sabe. Não, as mulheres... Porra. Caralho. As minas, elas tão mijando lá... E o vaso dá eco, tá ligado? O vaso dá eco. Então o som fica com uma caixa amplificada. Tipo um reverb catedral, assim. Isso. Aí você sabe que a mina tá... Porra, você tá assistindo, você tá... Vai comer a mina, dá lá, dá lá. Ela vai... Vou no banheiro. Você ouve. Você ouve. O cara ainda tem a chance... Porque o cara é mídia em pé, certo? O cara ainda tem a chance de abrir a banda do cu. Tá ligado? Pra poder sair só o... Tipo, uma mão na frente e até atrás, né? É, o cara dá uma abridinha e... Ela só mijou. Mas a mina não tem controle, porra, ligado? Porque ela tá mijando. O útero dela tá empurrando a urina e não tem o controle dela abrir a banda, né? Já é... São coisas que ninguém fala. Mas fazem. Real. Fazem, porque você vai num shopping. Às vezes você vai num shopping, você tá num mictório. Se você vê alguém... Se eu ver alguém lá do outro lado, lá, que tá cagando lá, peida, assim... Aê! Não dá uma vontade de zoar. Aê! Cagão do cara! Mano, eu sempre... Eu sempre tento terminar rápido pra poder zoar o cara que peidou, tá ligado? Se eu tô mijando lá e alguém tá no banheiro lá, que tá cagando lá e... Aê, trouxa! Cagão! Vai se limpar, porra! Aí, olha, ele saiu vazado pra poder não saber que eu tava lá. Você podia ser lado. Uma coisa que eu já fiz muito, assim, eu fazia muito na escola era, tipo, pegar papel, molhar o papel... Molhado. Clássico, né, cara? Jogar por cima da cabine. Nós é quinta série, porra! Vai se poder pegar... Quinta série vive! Pegava na nuca, mano. Pô, cara... Você era zoado, então? Eu era zoado. Mas aí, lá no box, ali, né? Tinha... Mano, tinha um banheiro... Tinha um banheiro lá na escola. A gente estudava juntos, só pra deixar... Não, eu não tô falando do ensino médio. Eu tô falando lá do sétimo ano, assim. E aí, era... Ah, que bizarro. Que idiota que projetou esse banheiro. A... Como é que é? As portas do banheiro... Ela tinha um espaço em cima, assim, mas tinha um espaço embaixo. Então, quando alguém tava medindo lá, dava pra você ver até quase a bunda da pessoa ali, de pé, né? É! Mas isso aí tem uma coisa lógica que isso aí fizeram essa porta aí. E é sério. Porque quando a pessoa... Se tiver uma pessoa passando mal, não tem como ela abrir a porta nem tirar a pessoa por cima. Então, vai tirar a pessoa por baixo, entendeu? Era um... Era um negócio meio de criança, só que era um absurdo. Você ia lá, cagar, e quando você sentava, você praticamente via o outro lado da porta, assim. Porque a porta era alta, entendeu? Hum... Pô, sabe o que é legal em banheiro público, mano? As frases, né? As frases que eles escrevem, assim? Eu gosto. Me chupe por apenas 100 reais. É, tipo... É... Tipo, parede do pico. Quem entrou aqui é um cagão. É. Ah, essa aqui é uma poesia profunda. A bosta bate na água, ela bate na bunda. Ronaldo, eu vou te achar. É... É... É muito maluco. É interessante porque as pessoas, elas podem ter um momento de inspiração ali também. Sim. Além daquelas frases. Tem gente que deixa umas reflexões no ônibus, no banheiro. Uhum. Eu acho que, às vezes, você acha umas coisas interessantes por aí. Tem poetas na cidade, né? E no banheiro também tem poeteiros. É. Tem gente que gosta de bater uma punheta no banheiro. Público, né? Sim. Tem gente que sente tesão com aquele cheiro. Aquele cheiro. De quê? Eu já sei qual que é o cheiro porque nunca vai sair daqui. É. Ainda bem que eu não sinto cheiro. Imagina, o cheiro de banheiro com o cheiro de punheta. Agora os shoppings já estão melhorando, né? Nos shoppings agora eles soltam uns sprays, né? Já reparou? Os shopping chiques? Não. Soltam uns sprays a cada 30 segundos, um spray de perfume. Isso aí não tem lá no SBT não, né? Acho que tem. Tem, tem. É. Tem. A cada 15... 30 segundos tem sim. Eu já vi. Que do nada cê tá migendo, cê tá migendo do nada cê é o... É o... É o... É o... É o... Isso. Esse barulho mesmo. Exatamente esse. Vai de novo, vai de novo, barulhinho. É o... Isso. Às vezes cê toma um susto, assim. É o cheiro de Glade. É. É. Tem um negócio que, assim... A gente já fez o quadro de histórias de merda aqui várias vezes. A gente tem um quadro sobre isso. Não sei se vocês sabiam. É legal. É legal. É bem legal. É bem legal. Bem legal mesmo. E... A gente fala do que a gente mais gosta, na verdade, né? Que é esse tipo de papo. É. É que a gente não pode fazer muito senão as pessoas vão pensar que a gente só fala de merda. E isso não é verdade. É. No programa. É. Mas... É... Uma coisa que eu nunca contei. Nenhuma vez. Desde criança. Eu... É que isso já era inconsciente pra mim. Eu achava que isso era normal, mas... Até que meu irmão me viu cagando. Que isso. É sério. Tipo, eu sempre lacrimejava enquanto eu cagava. E até hoje isso acontece. Lacrimejava não. Eu falei no passado, mas... Pelo menos você é apertadinho. Eu choro. Mas não é isso. É tipo... É... Não tem a ver com dor. Não tem a ver com nada. É só... É o momento pra chorar. Sabe? Ah, você chora de chorar mesmo? É tipo, começa a... Você caga e chora ao mesmo tempo? Todas as vezes. Caralho, mano. Até que um dia... A gente faz uma lágrima, sabe? O coletão quando é bem grosso. Não, mas não tem a ver com a dimensão. Pode ser, tipo, como for, sabe? E... E aí... O meu irmão, uma vez, ele abriu a porta do banheiro pra me perguntar alguma coisa. E eu tava chorando. Aí... Aí ele... Você tá chorando? Aí... Aí eu percebi que eu fazia isso, tipo, a vida inteira. Caralho... Então você tá cagando agora. Não, eu não choro. Tem duas lágrimas. Ah, sim. Isso aqui era eu fazendo... Ah, e me... Ah, tá. A maquiagem. Você se baseou em mim? Sim. Tá vendo? Isso é a minha imagem. Gostou? Que legal. Que legal. Que legal. Eu vou experimentar o que você falou. Porque agora eu tô com vontade de mijar de tanto suco. Isso. E aí eu já vou... Você não vai experimentar o queijo? Não. O queijo vai ser depois. Você tem que experimentar. Isso. É o processo. Até de noite já deu, acho. Porque normalmente o homem não seca a pica, né? E se seca a pica, né? São poucos que secam. Mas aí você deixa o mijinho lá. Gruda todo o papel higiênico. Mas eu tenho uma técnica. Pra secarem a pica. Meninos, tentam secar a pica na camiseta. Tá ligado? Você pega a camiseta aqui, ó. Pega o cabeçote aqui, ó. Secou. Tá ligado? Balançou. Sempre vai ficar uma gotinha. Você secou aqui, ó. Guardou a camiseta, pá. Saiu com a pica seca. Guardou a camiseta, fica. Fica seca. Lavou a camiseta, tá nova. Pelo menos a sua pica ficou saudável. E você ainda fez um bem pra humanidade que você não matou as árvores, né? É. Que o papel higiênico é árvore. Quer dizer... Não, mesmo se você... Porra. Se você pegar um papel higiênico pra secar a pica, fica um pouquinho de papel higiênico lá. Porque os papéis higiênicos são vagabundos. E fica colando. Aí você tem que tirar depois. É, ridículo. É, é muito ruim. Ridículo. Mistura com queijo. É. É, não. Estranho. 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 Então, eu acho que é isso daqui, né? É isso aqui o suco. Eu espero que vocês tenham entendido o recado. Se quiser um jantar gourmet, já vai preparando ali. Porque o seu próprio corpo pode fazer o trabalho. Tá? Leve uma goiabada pro banheiro também. É. Fazer um Romeo e Julieta. É. 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 Ou os amantes de doce aí. Cheesecake. Você é o amante do cheesecake. Puta que pariu. Adoro um cheesecake. Nem tinha pensado nisso, mano. Agora vou fazer um autoral. Eu adoro um x-vídeos. O que você acha da gente fazer um fundi nessa pegada aí? Um fundi no x-vídeos é muito legal. Um fundi pra te funder. É um bom nome. Olha que coisa, né? A gente começou o programa Você Animado e Eu Triste. Agora parece que... O jogo virou. Mudou. É porque eu sou o amendoim. O palhaço mais engraçado do Brasil. Palmas pra ele. É isso. É isso. Suco. Suco. É isso aí que vocês viram. É tudo ilusão. É isso mesmo. Pão. João. É. Muito legal. Manjericão. Uau. Manjericão em inglês é manjeridog. Chega. Acabou o programa.